Estou um pouco esperando. Oi, Bruno, vai ser... Sim, sim, pode falar. Mas não é melhor esperar um pouco? Não, é para os alunos irem entrando, não precisa começar agora. Mas está já fazendo o recorde, por isso? Não, não tem problema, isso aí é recortado depois. Ah, entendo, está certo. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde. Você me está ouvindo? Está, está aqui. Perfeito. Bom, vamos esperar quatro horas. Como estão indo as coisas? Muita correria, muitos cursos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Ok. Bom, antes de começar, tem alguém que tem alguns comentários ou perguntas? Porque vamos esperar 16 horas porque imagino que outros alunos estão em outras aulas. Tem alguém que quer fazer algum comentário? Tem algumas perguntas a ser feitas? Ok. E agora? Ok. 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 Obrigado. 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 Vamos esperar mais estudantes chegarem. Primeiramente, eu encaminhei um e-mail para os alunos do curso e eu acho que você deveria já ter recebido. Eu gostaria de agradecer mais uma vez os estudantes Isaac, Matheus e Rodrigo, porque eles vão ajudar as pessoas que estão interessadas para fazer pequenos grupos de trabalhos e abrir as contas sobre o que foi discutido nas aulas. Obrigado. E agradeço muito a eles por essa coisa. Além disso, já mencionei, todos os estudantes que estão interessados podem contatar tanto mim quanto os três alunos, Isaac, Matheus e Rodrigo, para ter mais informações sobre o Journal Club Algebra e Physics. Tem muito mais material disponibilizado na pasta desse Journal Club, que é acessada também com o link do Dropbox. E também nós temos reuniões que, em princípio, são semanais, realizadas com o Google Meet. E as pessoas que estão interessadas serão inseridas na mailing list do Journal Club, assim vão receber o convite com o link para participar das reuniões. São reuniões informais, onde se discutem vários assuntos, se tratam de vários problemas e cada um é livre de apresentar o que ele diz, o que ele entende de assunto que estuda ou de alguns problemas que está fazendo. Essa é a ideia básica. Além disso, vocês receberam informação que os cursos estão sendo gravados e serão disponibilizados, não se sabe quando. Eu vou dizer que, se você já quer assistir alguns vídeos, eu vou disponibilizar. Eu já tenho o slide na pasta do Dropbox da escola, de um seminário ártico, que eu dei a semana passada, para um encontro numa cidade da Noruega, numa universidade que é acima do círculo polar ártico. Esse é basicamente o conteúdo do curso, mas mais concentrado, uma hora de seminário. O material já se encontra na pasta de Dropbox, mas tem também um link de vídeo, em inglês, que posso disponibilizar para você. E assim você pode olhar, rever o material. É uma exposição sobre esse tipo de material, mas mais concentrado. Uma hora em lugar de um curso mais estendido. Tem algum aspecto que aqui são mais detalhados, evidentemente. Tem algumas perguntas? Se não, podemos começar. E o assunto de hoje é um assunto bem recente, na realidade. É um trabalho que saiu dois dias atrás, foi publicado dois dias atrás. E eu vou dar agora o share screen. Muito bom. Todo mundo está vindo? Tá. Agora. Aqui tem até uma piada. A piada é essa é adicionar um bit de mistério na quantização. Depois vou explicar a parte desse seminário, a primeira parte teórica, e depois vou dar um pequeno resumo de vários materiais, de vários materiais que foram acrescentados na pasta, dando algumas explicações e também sobre algumas perguntas que foram feitas, algumas mesmo logo no começo. Agora, a questão é a questão seguinte. Nós vimos ontem um hamiltoniano e vamos ver o mesmo hamiltoniano hoje, mas vamos entender um pouco mais o que acontece com essa estrutura. Esse é o trabalho que saiu anteontem. Esse é o conteúdo dessa aula, da parte teórica desta aula. O grading induz quantizações não equivalentes para o sistema de multipartículas. Isso é uma coisa bastante interessante. Mais uma vez, se você olha esse hamiltoniano, é o mesmo hamiltoniano que nós discutimos ontem. Nós já falamos que esse hamiltoniano é um hamiltoniano supersimétrico, pode ser considerado desta forma, mas também um hamiltoniano que satisfaz uma álgebra, perdão, uma superálgebra Z2, Z2 supergradadas, que apresenta paraférmios. Mas tem muito mais. O mesmo hamiltoniano pode satisfazer outras estruturas. Em particular, lembra, nós comentamos que tem álgebra e superálgebra Z2, Z2 gradadas. Tem também, o hamiltoniano é invariante sobre uma certa específica álgebra Z2, Z2 gradada. que é definida para estes operadores aqui. Uma álgebra deste tipo não apresenta férmios e paraférmios, mas apresenta parabosos. E como são as regras? As regras são dadas desta forma aqui. Você está vendo na parte em vermelho os comutatores e os anticomutatores dos operadores matriciais introduzidos na transparência anterior. Onde o Z pertence ao setor 1U, enquanto os Q10 e os Q01 pertencem aos setores 1 0 e 0 1 desta álgebra gradada. Você vai ter o mesmo operador de criação e aniquilação dos estados, o Adagard, o Zônico, que satisfaz a álgebra usual, que é chamada álgebra de Heisenberg, a álgebra dos operadores de criação e aniquilação, que você vê aqui em azul. E também, exatamente como ontem, você vai encontrar os operadores Reisen, que criam estados excitados a partir do vácuo e os operadores de destrução. Os Reisen são esses que têm daga na primeira linha. E são os mesmos de ontem. Agora, evidentemente, nós vamos repetir as mesmas considerações, considerações que foram feitas ontem. Nós vamos ter o nosso estado de vácuo, que é esse vator coluna, com um fator na frente, que é o fator gaussiano. e os operadores de vácuo. Ontem foi mencionado o termo vácuo de foco, que significa que os operadores de destrução atuam nele, dando zero, e os estados excitados são obtidos atuando com os operadores de criação, resenco-pereto, acima do vácuo. E aqui é o conjunto dos estados excitados, descritos desta forma. Nada, nenhum mistério, é a mesma coisa que nós vimos ontem. Mesmo Hamiltoniano, de uma partícula, mesmo espaço de Hilbert construído da mesma forma. Independentemente do tipo de álgebra, de superálgebra que os operadores satisfazem. a coisa é exatamente a mesma. E, a partir dali, você pode calcular os níveis de energia dos autoestados deste oscilador matricial. E são descritos para este conjunto das equações em azul. n é o número de excitações de tipo oscilatorial, adagra a n, está vendo aqui, enquanto os outros números, 1, 0, 1, 1, 0, 0, e assim por adiante, se refere a este tipo de operadores patriciais. agora, os estados com 0, 0 pertence ao setor 0, 0 da teoria, o estado 1, 1 pertence ao setor 1, 1 gradado, os outros pertencem ao setor 1, 0, 0, 1. Mas, nessa altura, isso não faz a menor diferença para a teoria unidimensionada. É interessante introduzir alguns operadores que são esses operadores aqui, em vermelho, que chamam x, 1, 1, x, 1, 0 e x, 0, 1. Por que são introduzidos desta forma? Porque ele troca os sistemas de partículas gradadas. Ele mistura e, devido a esse comportamento, ele pode ser chamado de matriz de troca, exchange matrices. O papel dele é de fazer a troca entre os setores 1, 1, 1, 0 e 0, 1 da teoria parabosônica. Lembra esses operadores porque vai ser utilizado em seguida. A construção que vamos fazer em seguida. E aqui é análise completa do que acontece com esse tipo de Hamiltoniano. Análise completa fala a coisa seguente que os gradings induzem quantizações inequivalentes nos setores de multipartículas. E uma pergunta a responder é a seguinte, quais são os gradings que você pode utilizar em cima desse operador, desse exame tonial? Ontem nós mostramos dois casos, discutido o caso supersimétrico e parafermionico. Agora você está percebendo que tem mais um caso que é o caso parabosônico. A pergunta é um sistema tão simples que dá para fazer análise completa é quantos são os gradings que você pode botar nesse sistema. A resposta que eu vou mostrar é a seguinte, tem total nove gradings para esse sistema. Seis gradings são chamados standard e três gradings são chamados não standard e vamos ver a diferença entre eles. qual é o assunto importante que o mesmo Hamiltoniano pode gerar dependendo de qual grade você escolhe nove teorias de quantização de multipartículas diferentes que não são equivalentes com respostas físicas diferentes. Essa é uma coisa que não era bem entendida. isso é o objetivo dessa aula. Vamos ver como fazer esse grade e tipo de estrutura analisada. Agora nós temos um único Hamiltoniano que é Hamiltoniano oscilador armônico feito com matrizes quatro por quatro. Hamiltoniano diagonal. nós temos esses operadores matriciais de criação que são esses três operadores F dagar um 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 zero e zero um e em cima desses operadores se vamos assumir que o vácuo o estado de vácuo é sempre bosónico nós podemos dizer que esses operadores podem ser alguns deles bosónicos alguns deles fermiónicos alguns deles parafermiónicos ou parabosónicos. E como se faz isso? Primeiro vamos analisar o caso do grading Z2. Z2 é o grading usual que dá álgebras e superálgebras normais. antes de analisar os casos Z2 e Z2. O que acontece no caso do grading Z2 acontece a coisa seguinte. Quando você tem matrizes você pode separar essas matrizes em blocos diagonais. As partes de blocos diagonais são elementos even bosónicos e os blocos antidiagonais são elementos fermionicos da álgebra. Para o grading Z2 você tem essas possibilidades. Você tem uma matriz 4x4 e você pode dizer que todos os quatro elementos da matriz são de tipo bosónico. Isso se descreve desse jeito super matriz 4x0. zero significa que não tem nenhuma coluna ou linha fermionica. Isso é o caso bosónico pensado como um limite do caso Z2 gradado quando você tem o setor fermionico completamente vazio. Empty. A outra possibilidade é de construir status onde três as matrizes bosónica é dividida desta forma. Três em bloco diagonais três por um ou seja tem uma matriz de três por três com vetores colunas fermionico ou matrizes dois vezes dois e esse caso dois vezes dois corresponde ao caso supersimétrico que foi falado ontem ou outro caso que as matrizes do tipo 1 3 qual é a diferença a diferença que no caso por exemplo 1 para 3 os três operadores matriciais que você está vendo aqui todos eles são de tipo fermionico nos outros casos dois deles são de tipo fermionico e um de tipo bosonico no caso 4 0 que é o caso puramente bosonico todos eles são considerados elementos bosóricos elementos 0 esses são os quatro gradings standard padrões para zeta 2 em cima dos quatro gradings standard padrões para zeta 2 você tem mais dois gradings padrões que são os gradings ligados com a superálgebra deli que dá os parafermios ou com a álgebra deli que dá os parabosos pronto não tem mais nada nessa estrutura estándar padrão são seis gradings esses são os seis gradings standard e não tem mais nenhum outro grading que você pode adicionar essa estrutura esses seis gradings padrões são chamados standard porque eles são ligados com a decomposição das matrizes em super matrizes onde você faz escolha que são blocos diagonais os elementos bosónicos even são blocos diagonais os elementos fermionicos são blocos antidiagonais a partir desses seis casos você pode dizer agora esses operadores FDAG 11 10 e 01 eles são assinados e é dado para eles o grading deles o 0 01 ou 0011 no caso dos grading Z2 Z2 e você já sabe como construir as álgebras ou as álgebras gradadas associadas a ZIs e como você faz escrevendo com comutadores ou anticomutadores como se faz com comutadores e anticomutadores foi explicado nas obras anteriores em cima disso significa que você tem seis álgebras gradadas diferentes que você pode definir essas álgebras gradadas diferentes são descritas aqui para A1 até A6 você pode entender ver uma coisa interessante que parecem álgebras triviais e no sentido são triviais porque o right inside o que fica à direita é sempre zero quando acontece uma coisa desse tipo se você tem uma álgebra usual de Lee essa se chama álgebra abeliana nesse caso você tem álgebras abelianas abelianas gradadas porque no caso A1 você tem somente comutadores mas nos outros casos você tem também comutadores e anticomutadores no caso A6 que é o caso do paraboso você tem somente anticomutadores mas também todos eles são zero e é uma álgebra gradada abeliana nesse sentido estes seis gradings são ligados com esse tipo de estrutura e agora alguns deles 3 1 2 2 1 3 eles possuem estado que são tanto bosónico quanto fermio o caso 4 0 onde tem somente comutadores é o caso puramente bosónico os últimos dois casos são os casos dos parafermios e dos parabosos segundo as definições que nos foi dada antes agora um pequeno sudoku uma pequena análise combinatoria tem alguns trabalhos eu utilizei um trabalho de 1999 2000 de Duque de Quieres e outros em referência onde mostra que na realidade às vezes é conveniente também considerar os férmios não somente botar os férmios dessa forma aqui bloco antidiagonal que é esse formato padrão mas também de alguma forma não padrão não estándar eles chamam justamente essa forma não estándar e você pode ver nos vários casos aqui um exemplo de matrizes 222 que significa 22 significa que os dois blocos diagonais são de tipo bosónico e os blocos antidiagonais são de tipo termiónico e onde você encontra estrela você pode ter elementos fermiónicos no nulo da teoria isso é o formato padrão mas além do formato padrão você pode até misturar as coisas do jeito de dar essa realização que também é consistente de como jogar os férmios numa super matrizes 2x2 se você faz a mesma coisa para matrizes de tipo 3x1 que significa está vendo tem uma sub matriz 3x3 que é puramente bosónica e tem essas colunas essas linhas que são onde ficam os elementos fermiónicos isso no caso padrão estándar você pode também fazer a mesma coisa no caso não estándar e pode dar uma realização não estándar desta estrutura onde você alô onde você adiciona onde você constrói não tem alguma coisa estranha aqui você me está escutando sim estamos ouvindo sim desculpa por isso tenho pode ser que tenho uma interferência aqui desculpa agora agora queria dizer a coisa seguinte que você está vendo que você pode dar uma estrutura não padrão onde os elementos fermionicos em lugar de ser botados aqui na última linha e coluna são botados desta forma agora você faz análise desses vários casos você percebe também uma coisa que uma teoria não estándar pode ser representada como uma teoria estándar padrão simplesmente mudando permutando os elementos diagonais do Hamiltoniano no caso de 32 acontece a mesma coisa lembra que nós botamos nas aulas anteriores eu botei o setor 1-1 desta forma aqui onde fica 1-0 agora se pode trocar esses setores aqui tem uma coisa interessante eu já falei que no caso de álgebra gradada os três setores você pode permutar e não faz nenhuma diferença standard non standard é a mesma coisa mas já no caso da super álgebra gradada isso faz uma diferença porque o setor 1-1 é o setor onde ficam os bosons exóticos enquanto paraferno fica no setor 1-0-0-1 e se você faz essa troca você vai ter uma diferença para se convencer é simplesmente abrir as contas e ver o que acontece é um jogo de sudoku divertido entre as outras entre as outras coisas quando você faz isso você percebe que você pode reconduzir os três casos tem três casos non standard non padrão que você não pode encontrar no caso padrão é somente três devido a essa análise mas eles podem ser reconstruídos a partir do caso padrão mas para um Hamiltoniano trocado onde você permuta os elementos na diagonal se você faz isso você vai ter os nove gradings não equivalentes associados a esse Hamiltoniano 4x4 seis padrões mais três non standard e não tem mais nada são nove os três casos non standard são descritos aqui uma estrutura 3x1 de tipo non standard onde três elementos são bosónicos e um fermionico uma estrutura de tipo 2x2 non standard é uma estrutura de tipo parafermiônica non standard 6x3 9x3 eu acho que não preciso falar mais sobre a pergunta desculpe tem algum alguém que quer pode ser faz sentido fazer uma pausa para responder as perguntas tem alguma pergunta sobre essa construção a princípio não professor tá bom se não tem nenhuma pergunta vou continuar e depois vamos vamos parar quando vai ter perguntas bom esse slide na realidade nem mesmo preciso ficar muito porque esse é o mesmo slide que foi botado ontem no sentido isso está falando como construir os estados os vectores ortonormais do espaço de Hilbert de duas partículas dependendo do que dependendo dos vários casos como são construídos são construídos aplicando os osciladores armónicos os adagas de duas partículas construídos com a regra do coproduto se você lembra que são dados para essa parte aqui onde tem esse valor inteiro m atuando em vectores que são puramente de tipo matricial se você bota m igual a zero você tem um conjunto de vectores que são puramente de tipo matricial e um subespaço de Hilbert que é finito dimensional enquanto o espaço completo dos osciladores harmônicos de todo esse conjunto de osciladores harmônicos é infinito dimensional o que são esses vetores B grande I alguns deles foram já introduzidos ontem agora eu vou fazer o caso geral completo desse tipo de teoria apresentando o que? apresentando esta tabela esta tabela você está vendo inclui seis casos porque seis porque são os seis casos padrões e standard onde tem o caso puramente bosonico que é essa primeira linha 4,0 os casos supersimétricos da superalgebra onde tem férmios ou 3,1 os dois 2 e 1,3 são três casos 1 mais 3 e os dois restantes casos são ligados com a estrutura de esta 2 gradada tanto dos paraférmios quanto dos parabósens e nós vamos construir com as mesmas regras que foram construídas ontem usando o produto o brevit tensor product de Magid vamos construir os estados de duas partículas usando botando o sinal mais ou menos ligado com as várias assinaturas como ontem os v pequeno com um numerinho em baixo significa que isso é um vector onde é zero em qualquer um vector coluna de 16 componentes porque essa partícula 2x2 perdão de duas partículas sistema de tipo produto tensor dos espaços de duas partículas 4x4 vezes 4x4 são 16 componentes o vector são de 16 componentes e zero em todos os cantos fora por exemplo para v6 é um vetor coluna de 16 componentes onde o único elemento diferente de zero é o sexto elemento o restante são zero e sim para todos os outros e aqui você está percebendo que tem os sinais mais e menos que entra em jogo nos vários casos vamos um pouco analisar esse tipo de coluna o que acontece porque tem interpretação física v1 é o espaço de evácuo que é comum em todos os casos que é o mesmo mas depois você construe usando os operadores de criação os estados excitados acima do evácuo e você pode perceber que em alguns casos tem um buraco quando acontece o buraco aqui tem um buraco maior o buraco maior acontece nesse caso quando os três operadores de criação são todos de tipo fermionico o operador de tipo fermionico lembra você tem que lembrar que satisfaz o princípio de exclusão de pau você não pode ter fermions que compartilham os mesmos números quânticos nesse caso você tem três fermions por isso esses três testados não estão na teoria e depois você tem os outros tipos de estado aqui você tem uma mistura de estados você está vendo aqui onde tem sinais mais ou menos se você olha o que acontece você pode perceber que tem um número diferente de estados nos vários casos no caso bosónico tem dez estados e no caso parabosónico também tem dez estados mas não são os mesmos porque tem um sinal de diferença aqui tem V2 V12 mais V15 aqui tem V12 menos V15 o caso 2-2 e o caso parafermiónico era o caso que nós vimos ontem não tem dez estados tem oito estados devido ao que? devido ao princípio de exclusão de Paulo mas aqui você está percebendo também tem estados diferentes bom a partir daqui você pode construir as dimensões do espaço de Hilbert finito dimensional e aqui é a lista completa de como está sendo feita e também você percebe que o espaço de Hilbert não padrões não estándares são ligados a esse tipo de estrutura são os mesmos simplesmente você considera um Hamiltoniano onde você faz a permutação dos elementos na diagonal tão simples assim quando você tem isso você pode calcular os níveis de energia dos estados excitados e você pode solucionar completamente o sistema não vou entrar no detalhe porque é uma coisa simples para fazer qual é o nível de energia o nível de energia são muito simples são os números inteiros não negativo zero que é a energia do vácuo um dois três quatro que são os níveis de energia dos estados excitados onde fica a coisa interessante a coisa interessante fica na degeneração destes níveis de energia a mesma coisa que nós encontramos ontem e aqui é a lista completa das degenerações para os nove casos dos nove grading zero é a energia do vácuo um é a energia dos primeiros estados excitados dois três quatro n é a energia dos estados excitados superiores são todos números inteiros a teoria é uma teoria onde não tem um único vácuo o vácuo é degenerado e a degeneração do vácuo depende do grêmio aqui são os vários casos de degeneração do vácuo pode ser dois estados ou três estados segundo o tipo do tipo de grading que você tem já no estado de energia um você pode ter seis ou sete estados diferentes e para ordem superiores energias superiores você pode ter oito nove ou dez estados diferentes de ordem dois de ordem três e de ordem quatro analisa essa tabela o que vai acontecer a partir desses números você pode ver quais das quantizações são não equivalentes porque você pode perceber por exemplo que essa quantização onde você pega quatro zero e três um ou caso um e causa dois são diferentes eles compartilham os mesmos números as mesmas degenerações de estado de vácuo as mesmas degenerações desse estado excitado de ordem um mas tem diferentes estados em ordem superior e isso é algo que é medível a partir daí você pode verificar quais são os casos que são inequivalentes porém e aqui estão sinalizados com um asterisco ou com um dagger ou com um duplo dagger tem alguns números onde você não percebe a diferença simplesmente analisando essa tabela quatro zero e o caso o caso um e o caso seis está vendo os mesmos números três sete e dez o que é o caso um o caso um e o caso dois bozos o que é o caso seis e o caso dois ditadou ditadou para bozos o caso cinco perdão o caso três e o caso cinco também compartilha os mesmos números nesse caso são três sete e oito o caso três é o caso da teoria supersimétrica onde tem bozos e férbios o caso cinco é o caso dos ditadou ditadou para férbios e tem mais dois casos que são que compartilham os mesmos números que são o caso oito e nove são dois casos não estándard vamos dizer uma supersimétrica não estándard e uma teoria parafermiónica não estándard dois seis e oito por enquanto esses três casos não dá quantização são não equivalentes como vamos fazer para entender se são não equivalentes ou não tem que fazer alguma coisa mais sutil tem que achar alguns números quânticos algum operador que pode medir a diferença entre um caso ou outro e isso é o que vamos fazer agora nessa aula nessa palestra porque é simplesmente dar ideia vou simplesmente fazer a diferença entre esse caso o caso bosónico e o caso parabosónico um e seis análise é a mesma tem alguma pequena diferença mas é exatamente em princípio a mesma para mostrar que os outros casos também podem ser diferenciados da mesma forma por isso eu vou fazer somente esse caso de um com seis pergunta dúvida até agora por enquanto ninguém ninguém agora como temos que fazer quais são as regras do jogo a regra do jogo são seguintes depois vou dar uma explicação de que tipo de jogo físico vamos fazer a regra do jogo é seguinte você tem um sistema de partículas você não sabe se esse sistema de partículas composta é feito para vozes ou para vozes não sabe você quer descobrir isso como você faz para descobrir isso você tem que ter um sistema de observáveis que pode medir tanto os vozes quanto os para vozes agora qual é a regra para esses observáveis primeiro ele tem que atuar tanto no espaço de Hilbert bosônico quanto no espaço de Hilbert parabosônico depois ele tem que ser operadores ermitianos operadores ermitianos é mecânica quantica os observáveis são operadores ermitianos que quando você atua em estados autovetor ele produz um alto valor real e tem uma terceira regra que é importante e que dá para mostrar que tem exemplos onde não é satisfeita que é a seguinte que no caso parabosônico os mesmos observáveis tem que pertencer no setor zero zero da teoria o que significa isso significa a coisa seguinte lembra que quando você faz teoria zeta dois zeta dois gradada você tem divide a teoria em vários setores agora um observável bosônico tem que ter autovalores que são números reais não números gradados quando é que você vai ter autovalores que são números reais quando o observável é do tipo zero zero isso não é nada de uma grande novidade porque é a mesma coisa que acontece em toda essa teoria onde você tem bosons eternos os observáveis são observáveis bosólicos porque são os bosons que dão números reais quando você tem férmios você não pode medir um observável com um número que não é real significa que em todas as teorias supersimetria teoria mesmo onde não tem supersimetria material onde tem somente férmios os observáveis são no setor zero da teoria no caso da zeta dois zeta dois os observáveis para as zeta dois de zeta dois tem que pertencer no setor zero zero essas são as reglas do jogo a partir dessa regra do jogo nós temos que identificar se existem observáveis que fazem o papel que deveriam fazer uma coisa que um monte de observáveis vamos escolher alguns observáveis que parecem mais promissores e quais são os observáveis que são mais promissores são os observáveis que são construídos a partir do que dos operadores de troca os operadores X lembra que eu mostrei X10 X01 X11 que fazem e eu volto atrás e aqui fazem a troca entre os vários setores X11 significa que é um elemento de grading X11 na teoria parabosónica se você atua ele em partícula de tipo X10 ele vai gerar partícula de tipo X01 e assim por adiante a mesma coisa para os outros os observáveis têm que ter observáveis de duas partículas têm que pertencer no espaço produto tensor e por isso têm que ter esse tipo de característica e aqui é uma proposta deles se pode mostrar que esse tipo de observáveis satisfaz as condições a pergunta é vamos medir nos vários estados da teoria o que acontece explicitamente esse o bicho XU escrito aqui é um dos observáveis que vamos utilizar é o produto tensor de X11 com X11 e matrizes é uma matriz 16 por 16 descrita para como descrita desse jeito tem aqui todo zero mas tem aqui elemento unidade o X estrela também é uma matriz 16 por 16 um pouco mais complicada porque tem um que são em vários lugares a jogada agora é seguinte nós vamos atuar com esses bichos tanto XU quanto X estrela são os vetores tanto do caso bosonico quanto do caso parabosonico e vamos ver a diferença a coisa interessante a notar é que os vetores do caso bosonico e parabosonico se diferencia agora está vendo sete deles perdão os primeiros deles são os mesmos os primeiros seis são os mesmos não tem nenhuma diferença o restante três são diferentes perdão o restante perdão o primeiro sete são os mesmos o restante três são diferentes e a diferença está ligada com o sinal aqui no caso bosonico tem esse vetor que a soma de sete e de dez com sinal mais e no caso parabosonico em lugar de ter o sinal mais tem um sinal meio e nos outros casos também nesses três casos vamos reescrever esses vetores de uma forma mais bonita e a forma mais bonita é esta que essa forma mais bonita bom parece mais complicada mas na realidade é mais bonita porque demonstra a coisa seguinte tem sete vetores que tem o mesmo tipo de formato são comuns tanto para a teoria bosónica quanto para a teoria parabosónica e tem três vetores aqui onde tem o sinal o sinal é dado para essa letra grega a épsilon que pode ser tanto mais um quanto menos um se for teoria bosónica mais um se for teoria parabosónica menos e a partir daqui você atua com os operadores os observáveis de X e você vai ver o que vai acontecer a questão importante é a seguinte se a atuação desse operador dá uma dependência desse sinal medíveis como resultado da operação de medida quântica significa que você pode discriminar o caso bosónico e o parabosónico e a questão é seguinte dá para fazer isso se você pega o operador que definimos antes como XU eles dão a mesma atuação tanto parabosons e parabosons não tem nenhum épsilon fora no caso atuando nesse vetor que eu chamei W11 épsilon a atuação deles aqui dá exatamente esse sinal você pode ver aplicando esse operador se a teoria é feita composta parabosons se o modelo é um modelo de bósos composto ou de parabosos composto no caso do outro tipo de operador X estrela a coisa fica até mais evidente porque em todos esses três casos você pode ver que tem o sinal de diferença e você pode medir se o modelo que você está investigando é um modelo feito por partículas bosônicas ou partículas parabosônicas qual é a consequência disso é que os parabosos são medíveis experimentalmente não são somente um puro construto matemático mas em princípio são algo que pode entrar em jogo e ser medido em teorias físicas agora esse é um ótimo ponto para parar vamos fazer agora um pequeno abrir uma pequena sessão de perguntas espero que tenha questão por favor não fique tímido pode ser que foi até mais devagar que é uma coisa muito clara para todo mundo tem perguntas sim tem uma pergunta do Rodrigo sim por favor não sei se ele quiser de repente fazer pergunta ao vivo posso por favor professor bem o Rodrigo como você está muito bem minha pergunta é seguinte tem os outros casos entre equivalências pelo menos em relação a aquelas tabelas foi feito também no artigo sim foi feito no artigo na realidade férmios e paraférmios foi feito no artigo anterior no caso de não estándar foi feito também no artigo os três casos foram feitos significa que você tem nove os nove casos dão resultados inequivalentes que posso dar depois para mostrar exatamente onde foi feito na coisa tá certo obrigado evidentemente esse tipo de caso foi para dois partículas mas também para três partículas quatro partículas sistema de cinco partículas é a mesma coisa isso significa justamente que esses sistemas em princípio não são medíveis tem mais perguntas por enquanto apenas essa foi eu fui demais devagar eu acho foi tá certo tá tudo claro para todo mundo e eu acho que na segunda parte porque eu acho que também pessoas podem ser ficar um pouco cansada eu vou fazer um pouco diferente antes de apresentar a parte sobre a parte matemática eu quero um pouco fazer um pequeno resumo uma pequena até mostrar alguns vídeos e alguns e fazer uma alguns trabalhos que estão mencionados voltados na pasta do Dropbox para um pouco esclarecer mais sobre esse tipo de conteúdo tá a segunda parte vai ser um pouco mais visual nesse sentido eu acho que é um bom momento de fazer uma apresentação um pouco mais visual para não cansar demais as pessoas você concorda bom espero que sim agora são quase cinco horas vamos fazer nosso pequeno momento de pausa cafezinho dois três minutos ou precisa mais café instantâneo é muito rápido aqui tem algum chat acabou meu café instantâneo é bom tá certo pode tentar fazer outra coisa vamos fazer uma pequena pausa e depois vou fazer uma apresentação um pouco mais visual esclarecendo alguns pontos e lá você pode fazer perguntas também tem alguns comentários incluindo sobre perguntas que foram feitas nas aulas anteriores tá certo vamos lá tá bom agora pequena coisa mais um alguns minutos dois, três, quatro minutos para nos tomar um cafezinho tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 E uma terceira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto